Olá a todos aqui do Smartdown, tudo bem com vocês? Meu nome é Francesco e eu sou o apresentador desse quadro e lá do canal For Tomato Cans que vocês podem ver clicando aqui na descrição Antes de tudo eu gostaria de me desculpar pelas últimas duas semanas acho que não teve vídeo eu tive um pequeno problema com o HD e não teve como postar, não teve condição nenhuma eu perdi shows, eu perdi até um vídeo que estava gravado que era desse evento mas ainda assim, voltamos finalmente e acho que vocês vão gostar do evento dessa semana que é o Nice Boys Don't Play Rock'n'Roll da Pro Wrestling Guerrilla então, bora pro vídeo Primeiro de tudo tivemos Brian Cage contra Sam Callahan contra Keith Lee Keith Lee fazia sua estreia na Pro Wrestling Guerrilla mas essa não era a luta programada Callahan iria enfrentar Adam Cole e Cage e Lee seria uma singles match Cole teve que passar por uma cirurgia pra remover um cisto na testa e Callahan teve o direito de entrar em qualquer luta da escolha dele muitos spots de força por parte de Lee e Cage e de agilidade e agressividade por parte de Callahan a luta foi bem caótica como sempre, né Callahan e bem divertida Brian Cage venceu após o Falcon Arrow em Keith Lee e minha nota para a luta é 3 estrelas e 75 depois tivemos OI4K representada por Dave e Jake Crist contra Tills and Bros representada por Matt Riddle e Jeff Cobb Riddle e Cobb continuam provando que a Pro Wrestling Guerrilla tomou uma ótima decisão juntando os dois e a OI4K continuou mostrando serviço lá em Reseda a luta foi bem interessante ambas as duplas foram bem mas é como se faltasse aquele tchan só que, diferente das outras lutas a falta dele atrapalhou um pouco os spots não foram ruins mas ainda se incomodou um pouco a luta foi bem interessante e mesmo com esse comentário vale a pena conferir Tills and Bros venceram após Matt Riddle aplicar a Bro Mission em Dave Crist e minha nota para a luta é 3 estrelas e meia depois, Leo Rush contra Trevor Lee dois jovens wrestlers com muita habilidade e uma grande agilidade não eram estranhos um ao outro já que já tinham se enfrentado anteriormente na CZW a luta teve um pacing bem acelerado e os wrestlers foram bem além disso, tiveram uma química bem interessante e isso elevou bastante qualidade da luta The Rush venceu após o Small Package e minha nota para a luta é 4 estrelas após isso, tivemos Desmond Xavier contra Shane Strickland a rivalidade dos dois já é bem conhecida pelo público da CZW que já se enfrentaram diversas vezes em ótimas lutas foi a estreia de ambos na empresa e a escolha de juntá-los foi boa pela experiência e química dos dois juntos não só se enfrentaram na CZW como em outras empresas e eles foram muito bem como sempre a luta foi bem interessante bons spots e ótimas atuações Shane Strickland venceu após um Cradle Piledriver e minha nota para a luta é 4 estrelas e 25 então Leaders of the New School representada por Zack Sabre Jr. e Morty's Crew contra Best Friends representada por Trent e Chuck Taylor uma pequena fã de envolvendo esses quatro foi formada e rendeu essa luta e algumas outras que aconteceram em shows posteriores a luta foi bem interessante e eles trabalharam muito bem o Hill Face Style a luta foi frenética e teve bons spots não foi algo incrivelmente bom mas foi uma boa luta bem pouco dispensável Best Friends venceram após Trent aplicaram um God Style Piledriver em Zack Sabre Jr. minha nota para a luta é 4 estrelas então chegamos ao Main Event Lucha Bros representada por Ray Fenix e Pentazero Medo contra Young Bucks contra Ricochet e Matt Signdown pelo Pro Wrestling Guerrilha Tag Team Championship três das mais habilidosas tags do indie wrestling atual uma habilidade ridiculamente grande e uma química invejável a luta foi sensacional ótimos spots sequências incríveis bem um spot fast completo a química e o timing foram perfeitos impecáveis só não vou dar 5 estrelas porque faltou aquela essência de 5 estrelas se é a que você me entende Lucha Bros venceram após Ray Fenix aplicar um Canadian Destroyer em Ricochet minha nota para a luta é 4 estrelas e 75 o evento foi bom a maioria das lutas foram só boas mas tiveram as que deram um passo a frente disso a organização das lutas foi bem feita e ajudou no hype para as lutas principais assim como meu amigo Joker do blog Pipe Bomb e do Joker Ratings eu vou dar uma nota para o evento e essa nota é 4 estrelas então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa um like comente aí embaixo o que vocês acharam e outros eventos para eu revisar aqui se inscrevam no canal para não perder vídeos como esse e outros toda semana eu espero que agora a gente consiga fazer ou melhor voltar com vídeos semanais aqui do Além do Mainstream e também se inscreva no meu canal que está aí na descrição não se esqueça de seguir as redes sociais também do Smartdown e a minha que é o meu Twitter que também está aí embaixo muito obrigado até a próxima e fui e aí